Mico Ferreira, como você conheceu o amor da sua vida? É a ver com política também, né? Não, não é possível, foi na política. Foi, o meu amigo me chamou pra excepcionar o Bolsonaro lá no aeroporto de Vitória. Daí eu já tava conversando com a Lívia, mas o que eu tinha visto foi ela. Daí eu falei, não, eu vou estar em Espírito Santo. E ela falou, não, eu também. Mas eu vou estar em São Mateus e eu não iria pra lá. Só ficar mesmo em Vitória. Daí quando chegou lá, quando eles iam pegar o helicóptero, né, pra poder ir pra São Mateus, não tinha vaga pra mim. Daí o Carlos Bolsonaro, que tinha uma vaga, falou assim, ah, não quero ir não, tô com dor de barriga aqui, tô com vontade de cagar. Eu vou cagar. E pode ir no meu lugar. Falei, uai, demorou. Daí eu consegui a vaga. Quando eu desci do helicóptero, tinha um monte de gente assim e ela tava lá no meio, cara. Aí já era, o encanto. Aí já era. Faz charmoso. Aí tava ela, mãe dela e a avó dela, cumprimentaram o Bolsonaro assim e tal, fui, troquei uma ideia. Então foi por causa do Bolsonaro. Ah, cara, eu virulino. Tudo por causa do Bolsonaro e é alguém que ia ir no banheiro, né? É, exatamente. Se não fosse o Carlos e o Bolsonaro. Muito bom, muito bom. E o motor de barriga, eu não teria conhecido ali. Tá aí, ó, a pergunta, a sua maior pergunta é essa aí. O pessoal é curioso, né? Mas na verdade foi porque ela reagiu nos stories meu, é de uma cartinha de uma criança que eu recebi, é o posterinho dos stories. E ela mandou um emoticon e tal, tipo de bonitinho assim e tal. E aí daí eu falei, opa, tem um negócio diferente aqui no meu direct. O mal pai é charmoso também, não é? O que você acha? Por favor, né? Que gentileza, né? Então você conheceu ela porque fizeram uma cagada. Pode-se dizer que tem parceira disso aí. Mas aí a gente começou a conversar e graças a Deus, muito temporâneo, chegou a menina perfeita. So don't leave me alone La 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 Don't leave me alone